Boa noite, Paloma. O que está fazendo aqui? Quer que eu dê os parabéns pelo seu casamento com a Elisa? Não vim porque me sinto na obrigação de te dar uma explicação. Não tem porquê. Além do mais, a Elisa já deu. Embora eu não acredite... Eu entendo. E o que você entende? Que você sempre gostou dela. E finalmente a convenceu a ficar com você e depois de tantos anos sendo fiel... Aí está. Você está recebendo a sua recompensa. Você e eu sabemos que eu não fui tão fiel. Você está falando sobre o que aconteceu entre a gente? Não se preocupe, Gael. Esquece. Finge que aquilo nunca aconteceu. Além do mais, eu tenho certeza que naquele dia que você ficou comigo, você estava pensando nela. Isso não é verdade, Paloma. Aquele momento foi muito importante para mim. Sim. Eu imagino o quanto. Foi. Foi muito importante. Agora eu poderia dizer a mesma coisa. Poderia dizer que você nem se importou porque poucos dias depois do que aconteceu, você já estava beijando o filho do seu chefe na frente de todo mundo na sua raça. Mas você é muito burro. Não percebeu que eu beijei ele para chamar sua atenção, Gael? Mas eu vi que não adiantou nada. Gael, pode ficar tranquilo. Não se preocupe pelo que aconteceu com a gente, que eu não vou contar para a Elisa. Eu sei. Eu sei que se contasse, seria o suficiente para acabar com o casamento. Mas eu não tenho a alma tão suja. Paloma, eu queria... Não. Não me toca. Assim como uma vez, você soube perder. Para o Damião, eu também posso fazer isso. Também posso perder para a Elisa, mas não vou embora do povoado. Vou ficar aqui. E vou superar com dignidade. Gael, por que não vai embora de uma vez? Minha avó não vai demorar para chegar e não vai gostar nada de te ver aqui. Adeus, Gael. Tomara... Tomara que seja muito feliz. Tchau. 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 Tchau.